Olá, excelente noite para você que está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. A Telemar Participações, dona da Oi, deve concluir em menos de um ano o plano para aumentar os negócios com suas ações. Como a gente já disse aqui no Direto da Bolsa, a Telemar pretende diminuir o número de empresas listadas na BMF Bovespa. Em resumo, a Oi será a única empresa do grupo na Bolsa, depois que a Telemar fechar o capital da Telenorte e Participações, Telemar Norte e Leste e Brasil Telecom. As informações são da Bloomberg. Aliás, Telemar foi um dos papéis que mais caíram no pregão de hoje. A queda chegou a 2,3% nesta tarde com papéis vendidos a R$ 28,32. Ações do setor imobiliário também sofreram, principalmente, PDG, Cirela e MRV Engenharia. O índice que mede o desempenho do setor imobiliário na Bolsa caiu em torno de 1% e, no ano, a marga desvalorização de 10%. Hoje correu por aí a notícia de que o programa Minha Casa Minha Vida 2 contará também com imóveis usados. Isto porque a meta de 2 milhões de moradias até 2014 esbarra na capacidade de produção das empresas. E hoje a alta do petróleo deu fôlego às ações da Petrobras. Durante a tarde, o petróleo para entrega em julho em Nova York subia R$ 1,50 para R$ 98,73 por barril. Ações preferenciais da Petrobras chegaram a atingir a valorização máxima de 1,5%, valendo R$ 23,69. No ano, esses papéis ficam devendo, com queda de 12%. Já o BTG Pactual reduziu a estimativa para o preço da ação da Suzano Papel e Celulose. O preço-alvo em 12 meses caiu de R$ 18 para R$ 14. Esse é mais um sinal de que o mercado não gostou nada, nada, nada do plano de investimento recentemente anunciado pela Suzano. Na avaliação do BTG, esse plano ficou caro demais. De acordo com o analista Edmo Chagas, esse investimento pode levar a vários anos negativos de geração de fluxo de caixa livre e maior endividamento. A Suzano vai investir R$ 3,5 bilhões em 2011. A recomendação para as ações da empresa é classificada em neutra pelo BTG Pactual. Em junho, os papéis da Suzano registram queda de 16%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você já sabe. Você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.